Então, ó, é o item 6, projeto de lei do Senado número 407 de 2012, altera a lei de número 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe, sob o transporte rodoviário, de cargas por conta de terceiros e, mediante remuneração e revoga a Lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980, para tornar obrigatória a avaliação anual de saúde para os transportadores autônomos de cargas. A autoria do projeto é o senador Eduardo Amorim, a relatoria é da senadora Ana Mélia, agora senadora Dock e senador Paulo Paim. Em 2 de 12 de 2015, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou, em turno único, a emenda nº 1 dessa comissão, que é um substitutivo ao projeto. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. A matéria está em discussão. Sr. Presidente, se você... Eu quero conceder a palavra ao relator Adóquio, senador Paulo Paim. Sr. Presidente, como eu tenho aqui um resumo de dois parágrafos para situar a todos e chegar pela aprovação naturalmente, o meu voto chegar pela aprovação, a matéria pretende alterar a legislação que dispõe-se do transporte rodoviário de carga para condicionar a manutenção de inscrições dos trabalhadores no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Aí vem só o que a senadora Ana Mélia propôs e nós somos totalmente favoráveis. A senadora Ana Mélia apresenta parecer pela aprovação, com substitutivo que acrescenta somente dois parágrafos. O artigo 2º da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, e não mais a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, prevendo oferecimento de programas permanentes de saúde ocupacional com o propósito de submeter com os motoristas profissionais avaliações periódicas de saúde e remetendo para o regulamento a previsão das diretrizes da peridocidade e do escopo dessa avaliação. Só isso. Então, não tem... Continua em discussão a matéria. Encerrada a discussão, não tendo sido oferecido emendas na discussão suplementar, o substitutivo, que é a emenda nº 1 dessa comissão ao projeto de lei do Senado nº 407, de 2012, é dado como definitivamente adotado, sem votação. Nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no diário do Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto